Olá, meu nome é Carlos do canal Carlos Music and Soul e neste vídeo você irá aprender como fazer os badges e emojis para oferecer para os membros do seu canal. E essa foi uma dúvida enviada pela minha amiga Neth Alves, deixarei o link da Neth para que você visite no canal dela e você também pode seguir a Neth Alves aqui no Instagram, que aliás eu também ensino como pôr este link aqui que é clicável e leva diretamente para onde você quiser que a pessoa vá, tá bom? E você deixa aqui no banner do seu canal. E se você também quiser que eu responda uma dúvida sua aqui fazendo esse vídeo, oferecendo e divulgando o seu canal, pondo o link do seu canal, use o botão valeu. E se você não sabe o que significa o botão valeu, eu deixarei aqui no card para que você clique, mas não agora, depois que você assistir a este vídeo, tá certo? E não se preocupe, todos os links que eu usarei aqui eu deixarei na descrição deste vídeo para que você não tenha nem o trabalho de procurar. Primeiro lugar, nós vamos até o Canva, canva.com, eu deixarei este link na descrição deste vídeo para que você vá diretamente lá. Entrando no Canva, você terá que enviar o seu e-mail, é free, lógico que tem algumas ferramentas que são pagas, mas tudo que eu utilizar agora, nesse momento, será free. A sua foto deve estar aqui, já logado, e você vai aqui, ó, criar um designer. E você não vai nenhum desses aqui, vai aqui, ó, custom size, que seria o tamanho que você quer. E você digita, tanto aqui quanto aqui, 41. E aí você cria o designer. A partir desse momento que você acabou de criar o designer, você pode pôr um background, você pode escolher um background claro, ou deixar do jeito que está aqui. Mas eu deixarei ele branco. E aí eu vou aqui nos elementos, e escolho um dos elementos. Por exemplo, vamos supor que eu queira escolher este aqui. Deixe ele maior, no tamanho maior que você puder, porque lá no Bed vai ser bem pequenininho, então você tem que deixar o maior possível. Pronto, já está criado, praticamente eu já criei um, e aí você pode pôr um outro, para continuar. Vamos supor que você não queira nenhuma dessas imagens que estão aqui, nos elementos. Você pode vir aqui em Upload, e eu já tenho alguns aqui, né, que é o logo do meu canal, a minha foto, mas vamos supor que você precise fazer um Upload. Você vem aqui, Upload Mídia, e vai procurar lá nas suas fotos, a foto que você quiser, tá certo? Vamos supor que eu queira essa aqui, é só fazer, ou então essa aqui preta. Pronto, agora eu tenho no branco e no preto aqui, ó, tá vindo pra cá. Se eu quiser pôr esse aqui, eu venho e ponho, e ajeito o tamanho que eu quiser. Lembrando que lá são quatro, então vai no máximo que você puder, porque vai ser pequeno, né? Todos os badges, eles são pequenos. Pronto, vamos supor que eu esteja satisfeito dessa maneira, vou criar mais um aqui, ó, e vou pôr esse aqui em preto. Pronto, vamos supor que eu esteja satisfeito. Você vem nesse botão desse lado direito aqui, Share, se estiver em português, estaria escrito Compartilhar. Aí você vem aqui em Download, põe em PNG, e faz o download deles. Pronto. Quando ele fizer o download, ele vem zipado, né, zip. Então você abre aonde você quiser, tira do zip, pronto. Já tem a imagem 1, que é essa aqui. E olha como é pequenininho, gente, é bem pequeno mesmo. A imagem 2, que é essa aqui. E a imagem 3, que é essa aqui. Põe essas imagens no local que você se lembra onde está. E agora você deve ir ao Google, vou mostrar minha tela novamente. Entre no YouTube, YouTube Studio, aqui na sua foto, vem aqui no YouTube Studio. Desse lado esquerdo aqui, você vai em Monetização. Memberships, seriam os membros do seu canal. Aliás, vou aqui, ó, falar sobre os membros do meu canal aqui. Esses são os membros do meu canal até agora. Agora, se você quiser tornar-se membro, eu deixarei também um link aqui embaixo, para que você conheça as vantagens de ser membro do meu canal. E aqui, ó, badges e emojis. É aqui que você vai alterar, nessa canetinha, você clica nela. E se você perceber aqui, ó, os meus badges, eu alterei. Pus 1, 2, 3, 4, 5, 6 badges. Para novo membro, é essa aqui, ó, azulzinha, uma nota musical. Já que o nome do meu canal é Carlos Muzi, quem sou? Eu pus algumas notas musicais. Também sou músico. Novos membros, é o azulzinho. O vermelho, depois de um mês. E assim por diante. Dois meses, três meses, quatro meses, é aqui mais de um ano. Então, você pode alterar os badges que estão aqui. E os emojis, os que eu uso são esses aqui, ó. São bem pequenos mesmo. É normal, é dessa maneira. E eu fiz tudo de uma forma musical. Tá certo? Você tem que pôr o nome e a imagem. E para pôr a imagem, é só clicar aqui. Eu posso tirar a imagem ou substituí-la. E vamos supor que eu queira substituir esta imagem por uma outra. Então, ou pôr como uma nova. Então, essa aqui foi o meu download. Ponho para abrir. E ó, já está lá a nova imagem. Tá certo? Depois, é só você salvar e publicar. Eu não farei porque eu quero manter a outra imagem. Mas é desta forma que você consegue fazer os seus badges e emojis. O meu canal tem muitos tutoriais. E eu quero agora, nesse momento, demonstrar para vocês como achar essas coisas aqui. Por exemplo, como pôr esse gatinho aqui, né? Ele se comunica comigo, né? Por exemplo, quando eu quero falar, olha, não se esquece de deixar o seu like aqui. Então, e outras coisas também. Eu posso pôr fogo aqui na live. Esse tipo de coisa, ó. Raios de trovão com barulho, com tudo. Então, se você quiser aprender, é só... Eu vou mostrar a minha tela aqui. Tá aqui. Você entra no meu canal, que é o Carlos Music and Soul. E ao invés de vir nesta lupa, você vem nesta lupa aqui, ó. Por exemplo, muita gente me pergunta. Como você faz o Nightbot funcionar nas suas lives, nas suas estreias? É justamente aqui, ó. Você vem nesta lupa e procura Nightbot. E aqui já virão todos os vídeos de Nightbot que eu tenho aqui. Tá certo? Todos eles aqui. Se você quiser aprender a mexer no OBS Studio, que é esse programa que eu estou utilizando para gravar a tela, o som, tudo que você quiser saber sobre o OBS Studio, eu tenho aqui os tutoriais. Então, simplesmente escreva OBS e dê o Enter. E aqui você já terá tudo do OBS, inclusive uma playlist aqui, toda ela sobre o OBS Studio. E agora, para que você não tenha que procurar, se você quer saber sobre o OBS Studio, desse lado aqui, eu deixarei uma playlist do OBS Studio para que você clique agora e continue aqui assistindo todos os tutoriais que eu tenho. E desse lado aqui, um vídeo mais assistido do meu canal, que é o Prism Live Studio. Se você não tiver um computador para fazer as suas lives e quiser fazer uma live profissional com várias coisas, com lower thirds, como está aparecendo aqui agora, você consegue fazer esse tipo de live utilizando somente o seu celular, que é com Prism Live Studio. Esse vídeo já tem mais de 10 mil visualizações, é o vídeo mais assistido do meu canal. E uma coisa que eu sempre falo no final, nunca desista dos teus sonhos. Te vejo no próximo vídeo ou nas minhas lives, que são de segunda e quarta-feira, a partir das nove da manhã. Valeu, gente! Tchau, tchau!